Música Música Olá! Começa com vocês mais um Cozinha e Companhia E vocês devem estar estranhando, né? Me vendo de óculos Pois é, gente Eu quero mandar um beijo muito grande Pro Mauro e pra Melissa Da Nacional Óticas Que me deram esse óculos de presente Ontem na gravação Muito obrigada E eles estão indo pra Milão Eles estão indo na feira Nido 2012 Que é a feira que vai mostrar Todas as tendências dos óculos Pra 2012 Então esperem que quando eles voltarem de lá Eles vão vir com muitas novidades Deixa eu tirar meu óculos, gente Vão com Deus E voltem logo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, tá? Obrigada pelo presente Bom, vamos começar mandando os nossos beijos Eu quero mandar um beijo pro pessoal da Fiarte Que eles mudaram de endereço Eles estão na Cardoso Ribeiro Agora ela já tá maior Muito mais ampla Muito mais linda Pamela, pra você e pra toda a sua equipe Parabéns e muito sucesso sempre, viu? Quero mandar um beijo Pra Giovana Martins do Facebook Que falou comigo ontem E ela falou que adora o programa Lindona Um beijo, viu? Continua sempre junto conosco Ah, uma pessoa que eu quero falar do Facebook também É o seu Ney Rocha Ney, você falou que vai vir ensinar aquela costela Você disse pra mim que, olha Nem cachorro não come, né? Porque não sobra, viu gente? É por isso mesmo Ney, vamos combinar, tá legal? De você vir aqui no Cozinha e Companhia com a gente Quero mandar um beijão enorme Pra uma galera super bacana Que eu não as conheço pessoalmente ainda Mas lá no Ricardo e Diana Elas falaram que adoram o Cozinha e Companhia Que são as meninas lá do posto de saúde da Vila Margarida Pra Valkyria, Noemi, a Selinha, a Dirce, a Lúcia A Judite, a Tereza, a Marta e a Nilza Elas lá do posto da Vila Margarida Olha, estão sempre ligadas aqui na BNTV Um beijão no coração de todas vocês, viu lindas? Quero mandar um beijo também lá pro Colégio Esmeralda Pra Terezinha, pra Miriam, pra Rose Pro professor Reinaldo, pro Derek Que ele foi, olha, dentre 19 milhões de alunos Das escolas públicas do Brasil Ele, pelo segundo ano consecutivo, é medalha de prata Na Olimpíada de Matemática Parabéns, viu Derek? E vem você também com a sua mãe aqui no Cozinha e Companhia, tá bom? Vamos combinar? E tem as meninas do Esmeralda também que muito em breve vão estar aqui, viu? A gente vai marcar logo, logo pra vocês virem aqui cozinhar conosco Bom, os beijos de hoje, né? Por enquanto a gente vai dar uma paradinha E o nosso convidado de hoje Acho que até pulei, ó, tá aqui O nosso convidado de hoje É um homem, né? Vocês viram que os homens aqui no Cozinha e Companhia Estão, ó, na mulherada Mulherada, vamos, né? Vamos cozinhar aqui também Vamos ficar todo mundo, pelo menos, pariar com eles Ele é gerente de exportação do Café Jaguari Ele é penófilo Uma pessoa que adora vinho E ele está aqui conosco E vai ensinar um prato maravilhoso Oi Ô, Fernando Avanzi Tudo bem? Tudo bem, Fernando? Tudo bem? Muito prazer em tê-lo aqui conosco E vai ser muito legal esse programa, né? Que você vai ensinar pro pessoal de casa É uma fraldinha ao vinho, né? Com ervas finas Com vinho e ervas finas E ervas finas Ai, gente Vocês podem imaginar o que deve ficar gostoso esse prato Fernando Muito gostoso Me diz uma coisa É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco Prazer também Ah, ele é marido da Mariângela, da Tesouro Eu quero mandar um beijo enorme pra você, Mariângela Pra toda a equipe da Tesouro Pra Paula, pra Zenilda Pra todas as meninas e meninas que trabalham lá Em sua homenagem Eu venho com esse brinco lindo Que eu falei pra você Que ela me deu de presente Lindo Lindo E o anel também, da Tesouro, viu, gente? Então, Fernando Por que você escolheu fazer esse prato pra gente? Bom, primeiro que é um tanto inusitado Porque é fraldinha frita E todo mundo deve estar estranhando Pô, mas fraldinha frita? É Fraldinha é uma carne nobre E pode ser feito frito E eu peguei essa receita Dei um toque Um toque Fernando Original E faço ela pros amigos Eles adoram Todos eles adoram Então eu escolhi esse prato por isso Que legal É um prato que tá fazendo um certo sucesso aí Em homenagem a todos os amigos Que já comeram e adoraram Agora você aí de casa Vai ter esse prazer também E me diz uma coisa Como que você se descobriu Chefe de cozinha também? Olha, foi uma coisa assim Muito de repente Eu tinha curiosidade de cozinhar Eu queria cozinhar, saber Me virar, né? E comecei com o básico E depois O homem, ele tem essa coisa De gostar da coisa De se apaixonar De fazer por hobby E aí virou um hobby Tem um amigo que cozinha E virou um hobby Uma hora ele fazia alguma coisa Que ele gosta E uma hora eu preparava alguma coisa Que também eu buscava lá Algumas receitas e fazia E hoje ficou que A gente tem feito isso sempre E vem aprimorando, né? E hoje eu posso me dizer assim Que eu sou até um Um cara que cozinha relativamente bem Você cozinha melhor que a Mariângela? Ah, não sei Não vou falar isso aqui Mariângela, eu quero ver Aliás, a senhora tinha que estar aqui, né? Porque o acompanhamento Eu estou sabendo que a receita é sua Sim Você está me devendo uma visita agora, viu? Tenho um acompanhamento especial Para esse prato E a receita dela Vai, Mariângela, né? Amiga, estou te esperando aqui também, viu? Bom, então vamos passar A receita para o pessoal de casa? Vamos Vamos lá Então, gente, vamos lá Papel e caneta na mão Para anotarem a receita Um quilo de fraldinha inteira É uma peça, né? Aproximar Pode passar de um quilo? Aproximadamente, é Aproximadamente Um quilo Uma taça de vinho tinto seco De boa qualidade Tem que ser vinho seco, viu, gente? Duas cebolas médias picadas Uma pitada de salsa desidratada Uma pitada de ervas finas Alecrim fresco a gosto Cheiro verde a gosto Pimenta, caso você goste, né? Azeite extra virgem Serve quatro pessoas E ele, você vai consumir Vai comer com purê de batata Não, purê de mandioquinha salsa Purê de mandioquinha salsa Bom, você que é em casa Que sabe fazer um purê Ao invés de você fazer um purê de batata Você faz um purê de mandioquinha salsa Que vai ficar um espetáculo, né? Bom, Fernando Agora Por onde você vai começar? Vamos à obra Vamos à obra Eu vou mostrar Como corta a carne Porque é importante Eu vou até tirar essas coisas daqui É importante Que separem uma parte dessa carne Porque tem uma parte nela Entendi Que a gente vai descartar Tem que tirar E fazer um outro prato qualquer Para esse prato nós vamos usar Só essa parte Dessa parte mais Mais molinha aqui da carne Essa parte da gordura É uma outra carne Ela até tem uma separação Que a gente vai separar agora E vai tirar Essa outra parte, tá? Ela vem inteira, né? Aí você vai separando assim Você vai abrindo a carne, né? Vai abrindo Nós vamos tirar essa parte Que é a parte da gordurinha aqui Que é uma outra carne Deixa eu segurar Aí, por favor Aí Aí Essa outra parte Você pode fazer uma carne de panela Certo Pode fazer um tartar Que é aquele steak tartar Pode usar para outras receitas Pode fazer a carne moída Né? Pode fazer a carne Você vê que ela tem a separação certinha Olha, é verdade Certinha Até que eu comecei errado aí Mas aqui está a separação certinha da carne Que é a divisória das duas carnes Pois é, né? Aqui a fraldinha A fraldinha é bem fibrosa Não é fibrosa, né? Ela tem uma Vamos tirar essa aqui Vamos ver se eu consigo tirar essa aqui Que também faz parte da outra carne Aí Então nós estamos separando aqui A parte que é uma outra carne Ela vem com a fraldinha Mas ela é mais durinha e tal Então isso aqui nós vamos separar Põe aqui do lado Vamos pôr aqui do lado Vamos separar E aí vocês podem fazer uma outra receita Com isso daí E aqui é o que nós vamos usar É a peça que nós vamos usar Da fraldinha Perfeito Ó, gente Ficou assim a fraldinha Tá legal? Vamos para o intervalinho Rapidinho A gente já volta para mostrar Bem tranquilamente Tranquilamente Como que você vai fazer Essa fraldinha Ao vinho Com ervas finas Tá bom? A gente já volta rapidinho Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma